Vamos colocar em uma panela um pouquinho de azeite, isso se vocês gostarem do arroz frito. Eu vou colocar um pouquinho de cebola para refogar. Eu tenho certeza que depois de vocês aprenderem esse arroz, vocês vão compartilhar muito esse vídeo. Eu vou deixar a minha cebola dar uma douradinha para poder colocar o meu alho. Agora vou colocar um dentinho de alho picado. Vocês fazem como vocês gostaram. O tempero do arroz de vocês. Se vocês não gostarem, vocês pulam essa parte e aí vocês vão aprender como é que faz, tá? Agora eu vou colocar uma xícara de arroz. Vocês fazem com a quantidade que vocês estão acostumados. Vamos refogar. Não esqueçam, se vocês estiverem gostando das receitinhas, deixem aquele like, se inscrevam no canal nesse nomezinho vermelho e toquem no sininho para receber as notificações dos meus vídeos todas as semanas. Agora vou colocar duas xícaras de arroz. Agora vou colocar duas xícaras de arroz. Se vocês quiserem acelerar mais o processo, vocês colocam a água quente. Vou colocar um pouco mais o que faz. Vou colocar um pouco mais o que faz. Vou colocar sal. Vou colocar sal. Mexer. Vou tampar. E aguardar ferver. O nosso arroz já começou a ferver. Agora nós vamos desligar o fogo. E eu vou mostrar a vocês como é que vocês vão fazer. Aqui está o arroz. Agora eu vou colocar um pano de prato. Um prato. Um prato. Vou colocar o meu pano de prato dessa forma. E vou deixar ele bem quietinho até a hora de servir. São nove horas. Eu fiz o meu arroz para a hora do almoço. Tá? Quando estiver prontinho eu mostro a vocês. Mais uma receitinha para vocês economizarem bastante gás. Agora vamos ver como está o nosso arroz. Agora são meio dia. Vou retirar a tampa. E o prato. Olha meus amores. Como está o nosso arroz. Eu vou passar o garfo. Para ele ficar bem soltinho. Olha. Que dica de economia maravilhosa. Não tem água no fundo. Super sequinho. Vocês podem estar fazendo esse arroz até uma hora e meia antes do almoço. Para dar tempo ele secar toda a água. Vou pegar aqui com a colher. Para vocês verem bem de pertinho. Como ele está super cozido. E bem sequinho. Olha. Uma super dica. Compartilhem bastante. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba. Teté Culinária Oficial. Até a próxima. Até a próxima.